Olá, pessoas! Vocês já ouviram o termo Boca Chiusa? Por acaso, vocês já fizeram parte de um coral, assim, que o maestro falava Ah, faz essa parte aqui em Boca Chiusa. Ou já viram um filme italiano que se chama Boca Chiusa e pensou Nossa, Boca Chiusa, o que será que é esta coisa? Pois hoje eu vou explicar o que ele significa. Boca Chiusa significa boca fechada em italiano. E é o nosso famoso Essa técnica, ela é muito utilizada por cantores quando a gente quer aquecer a voz. Não sei se vocês já viram no cinema ou em série alguém fazendo É isso aí, isso é cantar em Boca Chiusa. E muitas músicas usam o Boca Chiusa como efeito. Se você ouvir qualquer música do Elvis, você vai ver que ele vai fazer Hum, baby! Então esse hum é um efeito muito usado da música. O Boca Chiusa é uma coisa muito mais presente na sua vida do que você imagina. Porque com certeza, em algum momento da sua vida, você já cantou baixinho. E eu tenho certeza que sua mãe já te ninou cantando desse jeito. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Então é isso pessoal, esse é um vídeo bem pequenininho e ele é para ser informativo. Se você gostou do formato desse vídeo e quer saber mais termos musicais, o que eles significam, desse formato um pouquinho mais simples, um pouquinho mais rápido, deixa aqui nos comentários o que você quer saber, a gente vai fazer com muito carinho. Assiste os outros vídeos que estão aqui no nosso canal, se inscreve, deixa like e um beijo para vocês. Até mais!